Música Meu nome é Clarissa Saide, eu sou compositora, performer, pianista, cantora e educadora. Esse último trabalho que eu fiz, os archetypes, arquétipos, foi baseado em uma ideia, na verdade veio do meu pai, o trabalho foi feito com o meu pai, Sérgio Saide, e ele queria fazer um trabalho sobre mitos e lendas, só que eu queria fazer um trabalho que resunasse com mais pessoas, mitos e lendas da onde? Eu queria mitos e lendas universais, então eu pensei no Jung, no trabalho que ele fez sobre as histórias, várias histórias se enquadram dentro de um arquétipo, por exemplo, o rebelde, o arquétipo do rebelde, existem em vários lugares, eu me inspirei no Che Guevara para fazer, porque tem mais a ver com a minha cultura latino-americana, né? Mas qualquer pessoa do mundo pode pensar num rebelde que vem da cultura deles, e os arquétipos, na verdade, passam dos 3 mil arquétipos, a gente teve que escolher um que coubesse num álbum inteiro de músicas, e escolhemos 12 faixas. 4 eu escrevi, 4 meu pai escreveu, e 4 pelos integrantes do grupo Third Coast Percussion. Eu falo que esse trabalho é um trabalho meio que cinemático, né? Só que sem a imagem. A imagem tem que se passar na cabeça da pessoa que está ouvindo. O nosso disco Arquétipos foi indicado ao Grammy, de 2022, em 3 categorias. Melhor Engenharia de Som, melhor Composição Clássica Contemporânea, e melhor Grupo de Música Contemporânea e Informação de Música de Câmara. É um estúdio de piano, com violão, com voz, e toda a bateria de percussão do Third Coast Percussion que vem, de todos os teclados, marimba, vibrafone, toys, brinquedos. Então é muita riqueza sonora, né? E eu acho que esse foi o grande barato da gente criar universos sonoros diferentes para cada peça. E como foram várias pessoas compondo para esse trabalho, você está falando de várias cabeças diferentes, criando em cima de arquétipos. Então vai ficar tudo muito diferente. Recentemente eu recebi uma encomenda da Christine O'Mara, que é uma violonista clássica. E ela falou, olha, eu quero uma peça para violão solo. Eu gosto de escrever música pensando em imagens, né? E eu gosto muito da leitura do Brasil e eu pensei, ah, vou fazer alguma coisa com o Macunaíma, que é muito rico, né? Tem tudo do Brasil ali dentro. E posso fazer uma coisa muito fantasiosa. Então a peça é toda, muito, sem quase que pé nem cabeça. Mas que dá certo, ela traz um pouco de todas as coisas brasileiras, de índio, de negro, de mistura, de ritmo, sabe? Tem muita cor, tem muita percussão, efeito, técnicas estendidas. Tchau, 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 tchau.